Olá, na carta que escreveu ao governador de Milão, Ludovico Sforza, em 1492, pedindo emprego, ele dizia ser capaz de construir equipamentos militares, pontes, canhões blindados e embarcações para a guerra. Também se considerava preparado para desenvolver projetos de arquitetura e engenharia e até para o desvio de cursos d'água. Mencionava ainda várias outras habilidades na tentativa de impressionar seu futuro patrono. Somente no 11º parágrafo da longa carta, o homem que ficaria conhecido por pintar alguns dos quadros mais famosos da história, mencionava em apenas duas linhas que também sabia pintar. Assim era Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da história, que deixou, além de um incomparável legado para as artes, o exemplo de um espírito inquieto, fascinado pelos mistérios da ciência e do próprio homem. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Leonardo da Vinci era um típico homem do renascimento. Embora a única escola que frequentou e ainda por pouco tempo tenha sido para aprender a lidar com os números, revelou-se um autodidata com amplos conhecimentos nos diversos campos da ciência. Esta é a cidade de Vinci, que fica a 30 quilômetros de Florença, berço do Renascimento e uma das principais no mundo dos séculos XV e XVI. Leonardo tornou-se da Vinci, ganhando o nome da cidade por ter sido fruto de uma união de seu pai, um tabelião, com uma camponesa fora do casamento. Criado pelos avós, desde cedo mostrou inclinações para o desenho e as artes, o que teria chance de aperfeiçoar ao se mudar para Florença, onde conviveu com mestres em pintura e escultura. Foi justamente em parceria com um deles, Andréa Del Veróquio, que pintou seus primeiros quadros, Tobias e o Anjo e o Batismo de Cristo. Não demorou muito para que o gênio começasse a despertar. Aos 20 e poucos anos, surpreendeu seus mestres com a anunciação. O quadro retrata o momento em que, segundo a Bíblia, o anjo Gabriel anuncia para a Virgem Maria que ela se tornaria mãe de Cristo. Entre outros detalhes, chama a atenção na obra a expressão de Maria, para muitos o indicativo do que ele viria a produzir no futuro. No retrato de Ginevra de Bente, filha de um banqueiro florentino, Leonardo já ia muito além da pintura. O olhar da jovem revelava as tristezas que lhe marcaram a existência. Embora pertencente a uma das famílias mais ricas de Florença, ela foi sempre infeliz no amor. Sobre esse quadro, vale lembrar a frase de Leonardo, os olhos são o espelho da alma. Depois desses trabalhos, Leonardo iniciou diversos outros que não concluiu, como a adoração dos magos e São Jerônimo no deserto. Acredita-se que o fato de se envolver em inúmeras tarefas ao mesmo tempo o levava a uma certa inconstância. Foi por essa época que passou a dedicar boa parte do tempo a projetos de engenharia militar, incluindo canhões, blindados e até pontes móveis. Também tentou desenhar o projeto de uma cidade ideal e, para isso, estudou a geografia de Milão e seus cursos d'água, incluindo o rio Arno. Em seguida, envolveu-se com um projeto de ampliação da Catedral de Milão, além de outras tarefas para seu patrono, Ludovico Esforza. Não satisfeito, passou a estudar o voo dos pássaros, o que o levaria a projetar o que chamou de máquina voadora, algo próximo do que viria a ser o helicóptero, que utilizava a força do ar para subir e voar. A curiosidade do gênio não tinha limites. Na maioria das vezes, ao observarmos uma obra de arte, nem imaginamos as histórias que podem estar por trás daquele trabalho. A última ceia, uma das pinturas mais famosas na história da arte, é um desses casos. Pintada como mural no refeitório da Igreja Santa Maria de Legrazi, situada a poucos minutos do centro de Milão, a última ceia foi imaginada como um retrato de um dos momentos mais marcantes na história do cristianismo. A reação dos apóstolos após esta afirmação de Jesus, O que Leonardo procurou registrar no mural foi a incredulidade dos discípulos, conforme os evangelhos de Mateus e João. Além da sensação de movimento, há muitos outros detalhes para se observar. Um deles é a perspectiva, que dá a sensação de profundidade quando aplicada a uma superfície plana. A obra havia sido encomendada por Ludovico Esforza, já na condição de Duque de Milão, depois de supostamente ordenar o assassinato de um sobrinho, herdeiro do cargo. Religiosos que acompanharam a obra contam que Leonardo, alguns dias, trabalhava do nascer ao pôr do sol. Em outros, subia no andaime, dava uma ou duas pinceladas e ia embora. Em outros, simplesmente se colocava diante da obra, em silêncio, e não trabalhava. Questionado por Ludovico pelo atraso no trabalho, que levou meses para concluir, Leonardo respondeu Homens de intelecto elevado, às vezes, produzem mais quando não estão trabalhando. Alguém aí consegue imaginar quanto tempo Leonardo levou para pintar a Mona Lisa? Algumas semanas ou meses. Chegou mais perto quem pensou em anos, mais exatamente 14. O quadro, que hoje é a principal atração do Museu do Louvre em Paris, para onde atrai milhões de visitantes a cada ano, começou a ser pintado em 1503, em Florença. Três anos depois, Leonardo levou para Milão, na segunda vez em que morou na cidade. Em seguida, mudou-se para Roma, onde passou outros três anos e também levou a obra incompleta. Na última viagem que fez, transportando o quadro, o destino foi em Boise, na França, onde viria a falecer em 1519. Os últimos retoques foram dados em 1517. Ao todo, 14 anos de trabalho. A versão mais aceita para a identidade de Mona Lisa é de que ela era esposa de Francesco Del Giocondo, rico comerciante de seda e cliente do pai de Leonardo, o tabelião Piero. Diz a lenda que Leonardo só aceitou a encomenda porque teria liberdade para trabalhar sem a interferência de um nobre poderoso. E também porque Lisa, aos 24 anos, era linda para os padrões da época e tinha, acima de tudo, um sorriso encantador. Na verdade, o sorriso que viria a se consagrar como o mais enigmático na história da arte. A Mona Lisa não é somente o fato de ela ser assim considerada uma grande obra ou a obra mais famosa, mas sim o que ela traz agregado como caráter inovador da arte, como caráter de retratação de uma época. E o mistério? O mistério aguça a curiosidade das pessoas e, com isso, o véu que lhe envolve sutilmente a testa. Depois tem uma outra coisa que também não é muito falada, que é fundamental para que se entenda a obra, não só a obra grega, mas especialmente a obra renascentista, que é a questão da proporção áurea. Ou seja, o grego sacou, o grego antigo sacou, que a natureza tem o número da beleza, que é aquela proporção de 1 para 1,618. Enfim, os animais estão nessa medida, as plantas estão nessa medida, animais se reproduzem dessa forma, a via láctea está dentro dessa proporção. Qual seria a melhor palavra sinônima de beleza para o grego? Harmonia. E harmonia é o conjunto de proporção, mais simetria, mais equilíbrio. Se você tem essas três prerrogativas, você tem algo que é belo. E se é belo, agrada ao observador. Depois da Mona Lisa, outro retrato de mulher figura entre as principais obras de Leonardo e também é tido como representante de um dos melhores momentos do Renascimento. A Dama com Arminho é um retrato de Cecília Galerani, uma jovem da classe média de Milão que desde cedo despertou a atenção de Ludovico Esforza, o mecenas e patrono de Leonardo. Cecília tinha apenas 15 anos quando se tornou amante de Esforza. Mais uma vez, o destaque na pintura é o olhar e a expressão da jovem, que parece buscar no vazio uma explicação para o seu destino. Mais tarde, depois de ter um filho com ela, Esforza lhe arranjou um casamento com um homem da corte. O quadro pertence ao Museu Nacional de Cracóvia, na Polônia. Essas obras dele, propriamente, somente dele, são relativamente poucas, mas a importância é imensa. Por que essa importância? Por diversas realidades, no sentido de que agora você tem, especialmente com este vínculo de arte e ciência, aquilo que chamamos de perspectiva matemática. Isso é importantíssimo. Você consegue dar uma ideia de tridimensionalidade numa superfície plana. Mas, normalmente, fala-se o Renascimento, a perspectiva matemática. É isso. Só que, normalmente, esquecemos de dizer que, mais do que a perspectiva matemática, existe a perspectiva cromática e existe a perspectiva aérea. E ele vai conseguir todos esses méritos nas suas obras, especialmente com uma técnica que ele acabou desenvolvendo, que foi a técnica do esfumato. Ou seja, uma ideia de simbiose do próprio espaço do ambiente, normalmente, um ambiente externo. Isso se consegue muito bem com a perspectiva aérea. E aquilo vai se diluindo, porque existe uma densidade no ar. A atmosfera, aparentemente, é transparente, mas ela tem uma determinada densidade e também tem aquilo que é uma certa cor, porque a atmosfera é azulada. Por isso que percebemos o céu azul. E ele consegue, maravilhosamente bem, como temos o caso da Mona Lisa, a ideia de ir diluindo aquela natureza. Ela vai se confundindo com essa densidade da atmosfera através do esfumato, que seria esse esfumaçado, digamos assim. E, quando você vê no final da obra, há praticamente uma união do céu e da terra. Muitos mistérios envolvem uma das obras atribuídas a Da Vinci, que também acabou alcançando o preço mais alto já pago até hoje por um quadro. Salvatormundi, em latim, ou salvador do mundo, data de cerca de 1.500. Há dois anos foi vendida num leilão da Casa Cristis de Nova Iorque por 450 milhões de dólares, recorde absoluto para uma obra de arte. O comprador seria um príncipe saudita, que teria prometido exibi-la no Museu do Louvre de Abu Dhabi, nos Emirados Unidos. Mas esta exibição nunca aconteceu. Desde então, o paradeiro da obra é desconhecido. Alguns críticos afirmam não haver comprovação de que o quadro foi mesmo pintado por Da Vinci. Para outros, a definição do rosto, a profundidade do olhar e até mesmo o detalhe do globo transparente representando o planeta só podem ser obra de um grande mestre como Leonardo. No próximo bloco, o roubo de Mona Lisa, que ficou dois anos em poder do homem, que a retirou do Louvre. E mais, Bill Gates, que comprou um dos livros de anotações de Leonardo, diz que ainda é possível aprender muito com o artista. A gente volta já. Há quem acredite que Mona Lisa ou Gioconda para os italianos, já que o marido dela se chamava Francesco del Giocondo, não seria tão famosa se não tivesse sido roubada do Louvre há mais de um século. Foi numa segunda-feira, precisamente no dia 21 de agosto de 1911, que um ex-operário do museu, Vincenzo Perugia, entrou no prédio aproveitando que ainda tinha o uniforme usado por todos que lá trabalhavam. Perugia sabia como retirar o quadro, porque aquilo era parte de suas tarefas, e escolheu aquele porque é pequeno, 53 por 77 centímetros. O roubo só foi descoberto no dia seguinte. Mas o quadro só foi recuperado dois anos depois, em dezembro de 1913, quando Perugia tentou vendê-lo a um negociante de artes em Florença. Preso, ele tentou alegar patriotismo, disse que o quadro pertencia à Itália e que havia sido roubado por Napoleão, o que não é verdade. A tela estava ao lado de Leonardo, quando ele morreu em Amboise, na França, em 2 de maio de 1519, e foi comprada pelo rei Francisco I, que havia convidado o artista para morar em seu castelo, em Amboise, no Vale do Loire. Um tesouro reunido nas páginas de mais de 20 livros de anotações e desenhos foi deixado por Leonardo como testemunho de uma mente inquieta que tentava entender todos os campos da ciência. Um deles foi vendido em leilão por uma pequena fortuna. Conhecido como Codex Lester, o livro tem 72 páginas de ilustrações e notas que revelam toda a inquietação do gênio. Leva esse nome porque um de seus primeiros proprietários no século XVII foi o inglês Thomas Coke, o conde de Lester. Comprado por Bill Gates em 1994 por 30 milhões de dólares, o livro tem sido emprestado neste ano a vários museus da Europa para lembrar os 500 anos da morte do artista. Nele, Da Vinci resume seus estudos sobre anatomia, projeta máquinas, reflete sobre a força e os movimentos da água e também investiga a lua e o espaço extraterrestre. Como era canhoto, escrevia da direita para a esquerda, porque assim não borrava a tinta com a mão ao passar de uma coluna para a outra. Nesta página, ele explorava as mudanças na iluminação da Terra pelo Sol e chamava a atenção até para o lado oculto da Lua, que até hoje é motivo de investigação científica. Gates não tem dúvidas em afirmar que até hoje é possível aprender muito com Da Vinci, seja no campo da ciência ou das artes. Afinal, diz ele, se trata de um dos maiores gênios da humanidade. Bem maior do que o Lester, uma outra coleção de textos e desenhos de Leonardo faz parte do acervo da Biblioteca Ambrosiana de Milão. A variedade de temas é ainda mais surpreendente. Em formato de Atlas, o Codex Atlânticos tem mais de 2 mil páginas distribuídas por 12 volumes, que tratam de anatomia, botânica, astronomia, química, geografia, matemática, mecânica, estudos sobre voos e projetos arquitetônicos. Escritos e produzidos entre 1478 e 1519, os estudos e desenhos foram reunidos no século XVI pelo artista Pompeu Leone. Os textos e ilustrações comprovam a genialidade de Leonardo e sua paixão pelos diferentes campos das artes e da ciência. Hoje, esse tesouro está guardado na Biblioteca Ambrosiana de Milão. Construída no século XVII, a Ambrosiana também reúne em sua Pinacoteca um valioso acervo de obras renascentistas de mestres como Tiziano, Luini, Buticelli e Bramantino, entre outros. Mas uma das principais atrações é mesmo o Codex Atlânticos. Um dos registros do Espírito Inquieto de Leonardo é uma nota de pé de página, onde ele deixava um recado para ele mesmo, construir uma lente para enxergar melhor a Lua. Cerca de um século depois, em 1608, o alemão, naturalizado holandês, Hans Lippes Hey, inventava o telescópio. Em seguida, era a vez de Galileu Galilei construir outros modelos, muito mais potentes. No total, Leonardo deixou mais de 20 livros de anotações como esse, que hoje estão espalhados por bibliotecas da Europa e Estados Unidos. Leonardo da Vinci foi um gênio, não só do seu próprio tempo, como um gênio da humanidade. Leonardo da Vinci, nesse período assim denominado de Renascimento, na própria história da humanidade, por extensão também na história da arte, eu acho que ele foi uma pessoa que não seguiu um zeitgeist, mas ele definiu um novo zeitgeist. Ele e alguns outros gênios contemporâneos a ele, como Rafael, como Michelangelo, como inúmeros outros artistas desse intervalo de tempo, assim chamado de Renascimento. Com certeza, você já viu a reprodução desse desenho, tido como uma perfeita representação do corpo humano, que está repleto de dados não observados à primeira vista. Uma questão, por que ele se chama o Homem Vitruviano? De onde vem esse nome? O original é guardado numa sala trancada e sem acesso para visitantes na Galeria da Academia, em Veneza, uma vez que a exposição prolongada à luz pode danificá-lo. O nome Vitruviano vem de Marco Vitruvio, que serviu no exército romano sob o comando de Júlio César por volta do ano 60 a.C. Especializado na construção de equipamentos militares, Vitruvio era muito mais interessado em outros temas, como arquitetura e anatomia. Deixou inúmeros estudos, que foram recuperados por Leonardo e seus contemporâneos. O que despertou a atenção deles foram as observações de Vitruvio sobre o corpo humano. Por exemplo, se colocarmos um homem deitado de costas para o chão, com os braços e pernas estendidos, é possível notar que a largura é igual à altura. Pode-se traçar um círculo perfeito em torno da figura, e mais um quadrado igualmente proporcional. E Vitruvio prosseguia. O comprimento dos braços abertos de um homem é igual à sua altura. A distância entre a linha do cabelo e a ponta do queixo é de um décimo da altura do homem. A largura máxima dos ombros é de um quarto da altura. O pé possui um sétimo da altura do homem. Esses e outros dados deixados pelo estudioso romano iriam fascinar Leonardo 15 séculos depois da era de Júlio César. E o desenho do homem Vitruviano se tornou parte importante dos estudos que ele fez sobre a anatomia. Daqui a pouco, de onde vem a palavra renascimento? Quem foi o primeiro a utilizá-la para descrever aquele período? E ainda, para o rei francês, que o acolheu nos últimos anos, Leonardo era, acima de tudo, um grande pensador. Não saia daí! Leonardo da Vinci passou os últimos anos de vida na cidade de Amboise, no Vale do Loire, na França. Mas se engana quem pensa que esse foi um momento de descanso para o artista. Admirado pelo rei Francisco I, que havia construído diversos castelos na região, o artista italiano se mudou para um deles, o Clos Luce, a convite do próprio rei. Foram três anos vivendo ali até falecer, aos 67. Durante o período em Amboise, Da Vinci teve o rei como seu mecenas e trabalhou em projetos de engenharia e equipamentos militares. No entanto, ele já revelava sinais de cansaço e aparentemente um problema nas mãos que dificultava o manuseio dos pincéis. Sua produção era escassa e inconstante. Em Amboise, praticamente não pintava e mal conseguiu dar os últimos retoques na Mona Lisa. Antes de morrer, Leonardo pediu a presença de um padre para se confessar e receber a extrema unção. Para o rei Francisco I, além de artista e homem da ciência, Leonardo havia sido um grande pensador. O Museu do Louvre reuniu a maior coleção de trabalhos de Leonardo da Vinci para marcar os 500 anos da morte do artista. São 160 trabalhos, incluindo pinturas, desenhos, esculturas e manuscritos. Das cinco pinturas da coleção do Louvre, farão parte da mostra. São João Batista e Labelle Ferroniere. Mona Lisa continuará no mesmo lugar de sempre, mais adequado para receber um grande número de visitantes. O Museu Hermitage de São Petersburgo emprestou Madonna Benoit. A Galeria da Academia de Veneza cedeu o homem vitruviano, mas não farão parte da mostra pela recusa ao pedido do Louvre, a Dama com Arminho, do Museu Nacional de Cracóvia, na Polônia, a anunciação da Galeria de Liofizi, de Florença e Salvatore Mundi. Já em São Paulo, o Miss Experience foi inaugurado com a mostra Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. São 2 mil metros quadrados com 18 áreas temáticas que revelam as várias faces do mestre. A exposição interativa retrata a vida e a obra do artista, com projeções em 37 telões, além de cadernos de rascunhos e anotações e réplicas de peças concebidas por ele. A mostra permite ao visitante a oportunidade de analisar os detalhes das obras. Por exemplo, as sobrancelhas e a expressão da mulher com o sorriso mais enigmático na história da arte. Também é possível se imaginar como um modelo para o artista. E quem teria sido o primeiro a usar a palavra renascimento? O pintor, arquiteto e historiador Giorgio Vasari, que viveu entre 1511 e 1574, foi o primeiro a usar o termo renascita, renascimento ou renascença, para descrever o período que viria a se confirmar como um dos mais ricos na história da arte. Vasari teve o privilégio de conviver com figuras como Michelangelo, com quem aprendeu várias técnicas, e Rafael, que conheceu no período em que morou em Roma. Em 1563, Vasari fundou a Academia del Desenho, em Florença, que reuniu alguns dos grandes mestres da época, incluindo Michelangelo. Por mais que se tente, é difícil resumir a trajetória de Leonardo da Vinci em uns poucos minutos. Afinal, o homem que morreu há 500 anos era um verdadeiro polímata, aquele que tem amplo domínio sobre os diversos campos do saber. Além de cientista, matemático, engenheiro, pintor e arquiteto, Da Vinci também se interessava pela anatomia e a botânica. E ainda está faltando outra habilidade. Leonardo era músico e fabricava seu próprio instrumento, uma espécie de violino. Isso nos leva a uma reflexão sobre os tempos atuais. Claro que nenhuma outra época da história pode ser comparada ao Renascimento, Mas há que se admitir que os tempos atuais estão a anos-luz de distância daquele período. E aí que entra a questão. O universo digital não promete uma revolução no conhecimento? Parece que estamos longe disso. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos no próximo domingo, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho